A CIDADE NO BRASIL 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 Vou falar-vos de uma região de beleza agreste, situada a nordeste de Portugal, na terra quente transmontana, moldada por séculos de interação entre as pessoas e a natureza. São terras mediterrânicas, de verões quentes e secos, onde amendoais e olivais bem cuidados alternam com bosques e matagais naturais. Aqui, as paisagens e as pessoas são marcadas pelo rio Douro e os seus afluentes. Um desses afluentes é o Sabor, que foi até recentemente um dos últimos grandes rios da Península Ibérica sem barragens, com águas que corriam livres por trás dos montes, desde as nascentes em Espanha, até chegarem ao Douro através do Grande Val do Baixo Sabor. Neste Val, a vegetação natural e a vida selvagem recuperaram durante décadas, tornando-se refúgio para a biodiversidade, incluindo plantas e animais raros e protegidos. Em 2016, a paisagem do Baixo Sabor mudou drasticamente com a construção das duas barragens, de um grande empreendimento hidroelétrico. O percurso do rio foi interrompido, as águas subiram e nasceu uma albufeira que criou para sempre um antes e um depois, na vida das pessoas, animais e plantas. Tal como no Sabor, barragens como estas estão a ser construídas um pouco por todo o mundo para diminuir a dependência nos combustíveis fósseis, trazendo contudo o impacto sobre o ambiente que importa conhecer e minimizar. Para isso, é necessário estudar as dinâmicas dos sistemas ecológicos e sociais afetados ao longo dos anos. Foi isso que levou o CBU, um centro de investigação associado à Universidade do Porto, a propor o reconhecimento do Baixo Sabor como um sítio ulterno, ficando assim integrado numa rede mundial de ecossistemas que são estudados durante um longo período. As equipas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Toro e do Sibiu têm acompanhado as tendências ecológicas das comunidades, antes e depois da construção da barragem do Sabor. Trata-se de um programa complexo e rigoroso que visa monitorizar os principais grupos de flora e fauna, bem como dos habitais mais representativos. Esta recolha de dados longo termo permite analisar as flutuações das populações em resposta aos efeitos do empreendimento hidroelétrico, bem como avaliar a eficácia das medidas de compensação em curso. Fazemos inventários florísticos revistos ano após ano. num universo de cerca de 350 inventários e mais de 800 espécies, que compõem, por exemplo, as galerias ripícolas, os bosques e os habitais de Sobreiral Zimbral. Outros organismos exigem métodos distintos, como observações diretas, foto de armadilhagem e a detecção de pegadas e dejetos. As nossas equipas têm acompanhado há vários anos as espécies de mamíferos mais emblemáticas, como a toupeira de água, o lobo-ibergo e a lontra. Os peixes em macroinfetorados aquáticos são grupos diretamente afetados pelas alterações hidrológicas, principalmente as espécies migradoras que deixam de conseguir subir o rio. Foram criadas adutoras que aumentam o caudal das ribeiras para os peixes terem percursos alternativos. Os efeitos desta medida, ao nível de toda a comunidade de peixes, tem sido monitorizada continuamente. Trabalhamos para proteger as populações dos peixes nativos e estamos atentos ao aumento das espécies invasoras, animais introduzidos na albufeira, que vão competir e predar as espécies nativas. Muitas das medidas compensatórias consistem em aumentar a disponibilidade alimentar para as aves rupícolas mais ameaçadas, como a reativação de pombais e a manutenção de alimentadores de aves necrófagas. Os nossos ornitólogos avaliam as tendências populacionais de aves emblemáticas, como a cegonha negra, a águia de bonelli, a águia real e o britânco. Os trabalhos não terminam com o fim do dia. Durante o período noturno, seguimos populações de morcegos e anfíbios, cuja maioria das suas espécies estão ao abrigo de um estatuto de interesse comunitário, obrigando, por isso, à sua proteção rigorosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando se construíram as estradas novas de acesso ao paradão da barragem, foram instaladas passagens hidráulicas e colocada sinalização para prevenir os atropelamentos nas migrações para a reprodução. Nos períodos cruciais de maior atividade dos anfíbios, a eficácia destas medidas é avaliada ao nível da utilização das passagens e da mortalidade registada nas estradas. Ao longo dos anos, as monitorizações no Baixo Sabor recolheram milhões de observações sobre a biodiversidade e os ecossistemas que estão a ser disponibilizados internacionalmente para os investigadores interessados e permitiram já produzir dezenas de artigos científicos. Ainda mais importante, esta informação está a ser utilizada na gestão ambiental deste empreendimento hidroelétrico contribuindo para mitigar os seus impactos de forma cada vez mais eficaz. Os conhecimentos científicos ganhos no Baixo Sabor poderão ajudar a melhorar o desempenho ambiental das grandes infraestruturas de produção de energia renovável em todo o mundo, alinhando os desafios da transição energética com os desafios da conservação da biodiversidade. Ainda mais importante, essa informação é a consideração que a biodiversidade é um governo de A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia se trata de terrestre de água, também a Bíblia se trata de terrestre de água e a Bíblia, e a Bíblia se trata de terrestre de água. Amém.